Mastigado de bolinha e muito mal de lança Bandido não dança, bandido balança, vai Bandido não dança, bandido balança Esse é o MQ do TQR Bandido não dança, bandido balança De glocada na cintura, roça nela aquela gama Bandido não dança, bandido balança, vai Bandido não dança, bandido balança A mostra é só aspirar, que o fiel tá forte A mostra é só aspirar, que o fiel tá forte Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, bloco, balança, bloco Eu sou pinxadão e ela gosta disso Sobe o morro só pra fuder comigo Moreno tatuado, pique de envolvido Soco, soco na buceta de bicho Eu soco, soco na buceta de bicho Eu soco, soco na buceta de bicho Eu sou pinxadão e ela gosta disso Sobe o morro só pra fuder comigo Moreno tatuado, pique de envolvido Soco, soco na buceta de bicho Eu soco, soco na buceta de bicho Eu soco Vai de gado, de balinha e muito mal de lança Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Abiscando no passinho e joga escapa de piranha Bandido não dança, bandido balança De trocada na cintura, roça nela aquela cama Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Balança, balança bloque Balança, balança bloque A mostra se aspirar que o fiel tá forte A mostra se aspirar que o fiel tá forte Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Galança, balança bloque 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 Galança bloque Galança bloque Galança bloque Eu soco, lixadão e ela gosta disso Sobe o morro só pra foder comigo Moreno tatuado, pique envolvido Soco, soco na buceta de bicho E eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe o morro só pra foder comigo Moreno tatuado, pique envolvido Soco, soco na buceta de bicho Eu soco, soco na buceta de bicho Eu soco, soco na buceta de bicho